Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Olha só, hoje nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a saída de Coyote da Banda Luxúria Como assim Emerson Weasley? É isso mesmo, Coyote não faz mais parte da Banda Luxúria E vocês vão ver tudo isso e muito mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia, o vídeo eu gostaria de vir para você que está chegando agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece No mundo do arrocha e da arrochadeira e da música nordestina em geral Antes do meu dia, eu gostaria de mandar um abraço para o meu parceiro Isael Santos Que não perde um vídeo aqui do canal Oi Isael, tamo junto rapaz, você é demais e você é brother Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, nos últimos tempos a arrochadeira deu uma grande queda E também, sem sombras de dúvidas, nos últimos tempos Uma das bandas que colecionou milhares de fãs em toda a Bahia foi a Banda Luxúria A banda que por lá já passou diversos artistas Entre eles Neto Elixir, Coyote, Quinho Barão e Yasmin Rashid E assim, todos eles que passaram pela banda representaram muito bem E em 2019, uma grande surpresa para os fãs foi a volta de Neto Elixir para a banda Só que essa alegria dos fãs durou pouco Neto Elixir ficou pouco menos de 3 meses na banda e resolveu sair E logo após a sua saída, os fãs resolveram assim fazer uma campanha nas redes sociais E pedir a volta de Coyote Pediram, pediram e os mouras foram lá e atenderam Eles trouxeram Coyote E os fãs ficaram muito felizes Afinal, Coyote representou muito a banda E de lá pra cá já são praticamente 1 ano ou 9 meses que Coyote votou pra banda Eu não sei ao certo Só que na última quinta-feira, Coyote deixou uma nota em suas redes sociais Mas precisamente no seu Instagram falando que não faz mais parte da banda luxúria Ele não deixou assim, falando que não faz mais parte da banda luxúria Ele deixou só uma nota, mas eu fui em busca de informações E sim, de fato, Coyote não faz mais parte da banda luxúria Eu vou deixar um pouco dessa nota aqui pra vocês Vocês lerem uma nota muito rápido, vocês vão ler e logo após nós vamos debater mais esse assunto Vejam Pois é, rapaziada, foi essa nota aí que Coyote deixou E como eu falei anteriormente, eu fui em busca de informações E as pessoas me falaram que sim, de verdade, Coyote não faz mais parte da banda luxúria É bom a gente ressaltar que eu postei essa notícia em primeira mão Para as pessoas que me seguem lá no meu Instagram Se você me segue lá no meu Instagram, com certeza você viu que eu já tinha postado essa notícia lá com antecedência Então é muito bom que vocês me sigam lá E é bom a gente ressaltar que a banda luxúria foi uma das bandas que destacou muito Coyote no cenário da música baiana Os fãs da Rochadeira, automaticamente, 70% dos fãs da Rochadeira com certeza gostam muito do trabalho de Coyote Coyote que desde 2013, que ele vem desapontando na Rochadeira, fez parte da banda Hit do Povo Mas foi em 2015, de verdade, que ele chegou ao sucesso logo após a saída de Netflix e a entrada dele na tal banda luxúria E logo após a sua entrada na banda luxúria, Coyote gravou um DVD histórico Que até hoje as pessoas que gostam da Rochadeira e acompanham a banda luxúria Ainda vê esse DVD E assim, é um dos DVD que as pessoas mais gostam É esse DVD que Coyote gravou pela banda luxúria Posteriormente ele saiu da banda luxúria e foi para a carreira solo Só que na carreira solo, logo ali, quando ele saiu da banda luxúria, não deu muito certo E quando deu ali para o ano de 2016, cara Porque assim, muitas coisas na minha cabeça, eu não me lembro muito bem agora Mas se eu não me engano, foi 2016 para 2017 Ele resolveu sair da banda e ficou ali em carreira solo, mas não surtiu muito efeito Quando deu agora em 2019 para a surpresa de todos os fãs, ele resolveu voltar para a banda E logo de imediato, eles lançaram um CD E assim, por sinal, o CD, como eu fiz um vídeo alguns tempos atrás O CD não foi aquele CD que foi bastante executado Mas pelas pessoas que acompanham a banda As pessoas que acompanham mesmo o trabalho de Coyote Gostaram demais desse CD Logo após também, Coyote participou da Pompate dos Mouras Junto com Lambaçalha, Quarto de Empregado e Som do Povo Também assim, ó, o DVD foi muito bom, cara As músicas, a música, a café não vai curar A música está batendo milhares, milhões de visualizações Milhares, não, milhões Se eu não me engano, agora você está em quase 5 milhões de visualizações Ou seja, essa volta dele não foi aquela volta top das tops das tops Mas sim, foi uma volta em que dá para ser... Dá para nós bater parabéns porque ele fez um excelente trabalho Acredito eu que se não fosse essa pandemia Ele estaria fazendo assim, não estaria fazendo 20 nem 30 shows Mas estaria fazendo ali em média de 5 a 10 shows por mês Mas como ele agora resolveu sair da banda luxúria Para trilhar de novo na carreira solo Acredito eu que o Coyote tem tudo aí para estourar na música baiana É bom a gente também relembrar que alguns tempos atrás Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre Coyote Que ele deveria sim, de fato, investir mais na sua carreira solo Para ele não ser só aquele cara da banda luxúria E sim, nós ver um projeto de Coyote aí estourar em todo o Brasil Porque talento ele tem muito Porque a banda luxúria sim, com Coyote fez sucesso Mas se não fosse o talento de Coyote Com certeza a banda luxúria não iria para canto nenhum Nem é atoa que os Mouras confiaram muito no seu trabalho De trazer ele novamente para a banda Agora o que nos resta, espera aí É se Coyote vai vir na rochadeira Vai vir com projeto aí no piseiro Ou no arrocha Ou no forró É, o nome a gente já sabe, né? Que ele mudou Antes era Coyote Luxúria Agora é Coyote o Rei da Luxúria Comente aqui embaixo qual cantor que você acha que vai bater certo aí para a banda luxúria Porque assim, os fãs logo após a saída de Quimbarão da banda luxúria As pessoas automaticamente ficaram eufóricas pedindo Traz Neto LX, traz Neto LX, outro traz Neto LX Até que Neto LX veio para a banda Logo após, Neto LX saiu Aí os fãs, não O cara da luxúria é Coyote Coyote é o cara da luxúria Tem que trazer Coyote, tem que trazer Coyote Agora Coyote saiu da banda luxúria E aí, quem é que vocês vão pedir para vir para a banda luxúria, hein? Quimbarão já deixou bem claro que por esses tempos Ele não vai fazer parte da banda luxúria Neto LX, acredito eu Pelo trabalho que ele vem fazendo ultimamente Ele também não vai voltar para a banda tão cedo E Coyote agora em carreira solo recém saído Claro que ele não vai mudar de ideia, né? Porque com certeza essa proposta dele foi muito top para ele ser da banda luxúria E aí, você tem algum nome em mente para vir para a banda luxúria? Rapaz, tem muitos nomes muito bons Já vi algumas pessoas pedindo aí O ex-vocalista da banda trupelo Já vi algumas pessoas pedindo aí Vandique Salles Já vi as pessoas pedindo Marlon Góes Rapaz, a galera estão pedindo muitos cantores aí Muitos, muitos, muitos mesmo Mas deixa aqui no seu comentário Qual cantor que você acha que bate certo na banda luxúria? Ô, 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 ô Ricardo e Rafael Moro Chama aí meus suízos aí, pai Para mim fazer parte da banda luxúria aí também Meu parceiro Rafael Capacete também Diz que é muito bom O Rafael Capacete é muito bom, hein? E ele diz que bota ali na luxúria lá Ele arrebenta Mas enfim, gente Deixa aqui nos comentários Qual cantor que vocês acham que merece estar na banda luxúria Ó, gente É muito bom me seguir no meu Instagram Porque lá eu estou postando coisas em primeira mão, tá? Muito obrigado E eu te espero aqui no próximo vídeo Vídeo